Quando se fala em previdência social, a gente pensa logo em aposentadoria. Mas há um outro tipo de seguro que garante a todos os trabalhadores que contribuem mensalmente para o INSS receber uma renda no momento em que não puderem mais trabalhar ou momentaneamente, como em caso de doença ou acidente, por exemplo. Pois é, Roberto, mas para ter acesso a esse direito é preciso passar por uma perícia que comprove a incapacidade para o trabalho. Só depois de cumprir essa e outras exigências, o trabalhador começa a receber o benefício e caso haja alguma pendência, é preciso passar pelo acerto pós-perícia. Confira agora na reportagem de Luana Karen. Há dois anos, Márcio aguarda a resposta do INSS sobre o pedido de auxílio-doença, atual benefício por incapacidade temporária. Quando eu entreguei a documentação, tudo em PDF, foi tudo de casa, fiz a própria impressora, computador, escaneei, coloquei. Quando deu o erro, eu entrei em contato via telefone. Aí foi que ela me falou que era para mim fazer o pedido novamente, né, por internet. Eu fiz isso e agora estou esperando. O caso do Márcio pode ser resolvido com um acerto pós-perícia, que é quando há alguma pendência no pedido de benefício, seja após a análise dos documentos ou a perícia médica. Esse acerto pós-perícia acaba deixando todo o cadastro daquele segurado absolutamente completo e facilita, então, a concessão do benefício. Ele é essencial. Pós-perícia não é obrigatório, mas o pós-perícia acontece na maioria dos casos. Por quê? Porque normalmente o cadastro nosso ainda é um cadastro que carece de ajustes. O benefício por incapacidade temporária é devido ao segurado do INSS que é afastado do trabalho por mais de 15 dias, seja por conta de uma doença ou de um acidente. Para avaliação da incapacidade, é necessário apresentar o atestado médico e demais comprovantes de tratamento, como exames, receitas e laudos médicos. O segurado do INSS deve acompanhar a situação do pedido pelo site ou aplicativo Meu INSS. Geralmente, a pendência acontece por conta de um cadastro desatualizado. Por isso, é importante ter sempre o cadastro em dia. É muito importante que todo brasileiro, todo segurado nosso, a maioria dos brasileiros o são, deixem seu cadastro corretamente preenchido. Procurem nossas agências, 135, acertem o cadastro, os vínculos, porque naquele momento de dificuldade, quando ele vem pedir um benefício, já vai estar tudo pronto e evita esse acerto. Tem benefícios que, quando o segurado tem tudo pronto, é dispensado o pós-perício. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.